Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames! Jogamos Assassin's Creed Valhalla, como eu já comentei com vocês aqui, já falei o que eu gostei, o que eu não gostei, né? Mas e gameplay, Kalil? E gameplay? Tu não mostrou seu gameplay nada, né? Praticamente, é gameplay cru, né? Então sim, pessoal, eu separei aqui alguns clipes de bosses que eu enfrentei, vou estar separando, vou estar colocando, postando vídeo a vídeo de cada boss tal pra gente conferir junto como foi a minha jogatina, o meu gameplay enfrentando esses feras aí, beleza? Só pra vocês entenderem, pessoal, Cordelia e Regan são dois personagens de um conto de Shakespeare que foi aí, no caso, baseado em uma história romana, onde, não sei se é verdade, né? Mas tinha um rei por nome... agora, ó, uns falam que é Lerian, outros falam que é Leriano, outros falam que é Lear, enfim Esse rei aí, ele tinha três filhas, Regan, Cordelia e Goneril Nessa build que eu pude jogar, né? Enfrentei a Regan, que vocês estão vendo aí, a Cordelia e Goneril não tinha, mas eu acho que no game final com certeza vai ter A história é basicamente um rei que tem três filhas e dão a elas a oportunidade de provarem o seu amor em troca de riquezas, terras e tal, mas uma delas, se eu não me engano, se nega, ele acaba banindo a mina e tal, enfim Eu não sei ainda no contexto do jogo, né? O que eles vão relacionar a essa história Mas acredito que vão estar abordando isso Tanto que quando enfrentamos Cordelia, ela até fala, né? Que ela queria expressar o seu amor pelo seu pai, no fim, ele não reconheceu e tal É mó legal, mas enfim, vamos lá, vamos pro gameplay Ó, aqui, cara, já foi a primeira Primeiro vislumbre que eu tive De que não era simplesmente O negócio, né? Não era simplesmente escapar do personagem em si Mas ela tem tipo uma aura que pega fogo, tá vendo? Que replica os ataques que ela dá contra mim Então assim, quando ela esquiva Essa aura Pega fogo no lugar onde ela esquivou Então quando ela esquiva, eu tenho que esquivar pro lado contrário Quando ela me ataca, eu tenho que me esquivar Não só do golpe dela, mas também do golpe seguinte que vem dessa aura em chamas Porque quando pega, né? Não adianta, velho Você entra em chamas Não tem como, você pega fogo Então cuidado quando você for enfrentar ela, né? Cuidado com o golpe do personagem em si Mas principalmente A aura que vem em seguida Replicando o mesmo golpe Só que pegando fogo Porque relou em você Já era, mano Logo mais vocês vão ver, né? Que esses bosses Eles têm duas fases A primeira é isso que vocês estão vendo aqui Não sai disso, tá ligado? Ela dá uns dashes muito loucos em cima de você Você tem que esquivar dela Da aura que eu falei Mas depois o negócio fica ainda mais apelativo, meu Que é a segunda fase do personagem Que tem algumas variações Na animação, né? Aqui, galera Eu tava bem devagar Porque eu tinha acabado de começar meu gameplay aqui, né? Não tinha enfrentado praticamente quase que nenhum inimigo de verdade Tava prendendo os comandos ainda E acabei por cair Onde tava o boss, saca? Então eu ficava mais assim na esquiva Tal Ó, vocês viram ali? Perry Ele é muito efetivo Até mesmo contra bosses Você viu? Repeli, né? Dei aí o Perry no momento certo Repelindo o ataque dele E ela ficou estunada Eu poderia ter ido lá e batido Mas não Fui burrão Fui pra trás Ó, vocês viram? Esquiva dela Esquiva da aura Aí sim você ataca de novo Eu acho mó legal, mano O barulho que tá fazendo dessa vez, né? As armas quando acerta o personagem, manja? Olha lá, ó Agora a segunda fase Olha lá, tá vendo? Ela citou o pai dela agora Ó Vejam que agora a aura Que ela usa Ataca mais vezes Ó, viu? Fica bem mais trash Ela ataca primeiro Em seguida vem a aura, ó E já E não tem jeito, cara Pegou em você, é fogo Ó, viu, ó O bagulho mal relou em mim Eu já saí pegando fogo Ó Mano É um saco E ainda fica um riscão ainda Uma trilha, né? Pegando fogo Que se relar Também incendeia Não é difícil, tá, galera? Eu não sei que dificuldade Nós estávamos jogando, né? É, não foi Nos dito isso Mas Não Não é difícil É só você pegar o jeito mesmo Eu acho que qualquer boss, né? De Assassin's Creed É você pegar o jeito, meu Maldição, cara O bagulho pega fogo mesmo O bom é que no cenário, galera Não sei se vocês perceberam Mas tem ali uns coletáveis, né? Alguns cogumelos Algumas coisas que você pode pegar E isso vai regenerando sua vida Mas já era, ó Ah lá, de novo ela falou do pai dela Provavelmente elas estão tentando Provar o amor, né? Que elas têm pelo pai Até após a morte dele, né? É bizarro, mas é isso aí Galera Esse foi meu gameplay contra a Regan E eu espero Espero não Eu vou, né? Trazer, se Deus quiser Aí, se estiver vivo com saúde até lá Trazer o gameplay no jogo final Lutando contra ela Assim que o game sair, beleza? Se vocês gostaram Deixa o like aqui Comentem também, tá? Pra gente poder dialogar Trocar uma ideia da horinha Do jeito que a gente faz, tá bom? Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu!